E aí pessoal, tudo certo com vocês aí? Desculpa eu estar mandando esse vídeo aqui pro YouTube nessa qualidade, mas nós do Programa Tech estamos aqui na Tecnovação. E nós teremos o nosso tradicional Tech Game Show aqui às 5 da tarde no palco por Tecnovação. Então você, aí que a gente cascavel, aparece aí pra poder concorrer a brindes. Até lá!